Deixa rolar o 33, que eu tô afim de comprar mais corrente Já que a demanda não para de vir, deixa que eu toque essa porra pra frente Do outro lado ainda falta palavra, e todo mundo odeia o presidente Então deixa, deixa rolar o 33, que eu mato já e boto ouro no dente Vai, deixa rolar o 33, que eu tô afim de comprar mais corrente Já que a demanda não para de vir, deixa que eu toque essa porra pra frente Do outro lado ainda falta palavra, e todo mundo odeia o presidente Então deixa, deixa rolar o 33, que eu mato já e boto ouro no dente Yau, yau, os amigos tão piano aí de falco, cuidado com o Dusty se não blau blau Só menor do morro tomando asfalto, tenta anotar a placa que é brau brau Entro na sua área e tomo de assalto, fugindo dos copes pra mim normal O bonde tá chegando, então desce do salto, que se nós tomar agora vai ser fatal Yeah, quem tem peça não fala que tem Yau, yau, yeah, sua Uzi não usa ninguém Yau, yau, yeah, sua Glock não usa também Só paga de, só paga de, e abaixa a cabeça quando o tombra o trem Então deixa rolar o 33, que eu to afim de comprar mais corrente Já que a demanda não para de vir, deixa que eu toque essa porra pra frente Do outro lado ainda falta palavra, e todo mundo odeia o presidente Então deixa, deixa rolar o 33, que eu mato já e boto ouro no dente Yeah, deixa rolar o 33, que o filho do burguês tá com o nariz coçando Eu nem me formei, com pouco que eu sei o que eu fiz esse mês, cê não faz em dez anos Deixa, deixa rolar o 33, tá eu e mais seis com o ombro embalançando No meio do bailão, sacola na mão, fumando balão, gritando tá rolando Deixa, deixa, que eu deixo sua filha gamada pro seu desespero Clareio o cabelo, risco a sobrancelha, durmo na sua casa e foda ela no pelo Deixa, deixa, que eu deixo seu queixo caído sozinho na biqueira Cutuca os amigos e comenta que eu to com diamante cravado na tornozeleira Yau, yau, uh, quem tem rima não fala que tem Yau, 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 quem tem mina não paga que tem Yau, yau, uh, com mais droga que o Kurt Cobain Não paga de, não paga de louco que nois tá pipoca igual Saddam Hussein Yau, yau, uh, quem tem rima não fala que tem Yau, yau, lelelelelá, quem tem mina não paga que tem Yau, yau, uh, com mais droga que o Kurt Cobain Não paga de, não paga de louco que nois tá pipoca igual Saddam Hussein Não paga de louco que nois tá pipoca igual Saddam Hussein